Nós temos que resolver aqui o seguinte problema. Determinar z que satisfaz esta equação, cotangente de z igual a 47i. z é uma variável complexa da forma x mais y. Bom, então nós devemos lembrar que a cotangente de z é, na verdade, cosseno de z sobre seno de z. E isso pode ser escrito em termos de expressões envolvendo a função exponencial. Ou seja, cosseno de z é e na iz mais e na menos iz, dividido por 2. e seno de z é e na iz menos e na menos iz, dividido por 2i. Bom, isto aqui tem que ser igual a 47i. Então, esta expressão aqui pode ser reescrita da seguinte maneira. e na iz mais e na menos iz. Certamente o 2 aqui cancela. Eu tenho um 2 aqui dividindo. cancela com este i que está aqui do outro lado. Então, isto aqui pode ser escrito como 47i e na iz menos... e na menos iz. Ou seja, eu vou colocar todo mundo para um lado da equação. Então, nós temos aqui 46i e na iz. Vamos escrever este lado direito agora no lado esquerdo. e subtraindo dos termos que estão aqui. Então, 46i e na iz. Agora, menos 47i e na iz. Menos 48i e na iz. Isto é igual a 0, ou seja... 46i e na iz é igual a 48i e na menos iz. e na iz. E eu também posso escrever... e na 2i e na iz é 48 sobre 46 que é igual a 24 sobre 23. 46i e na iz. Bom, vamos escrever e na 2i e z da seguinte maneira. Isto aqui é e na 2 vezes i. Vamos escrever o z nas suas partes real e imaginárias. Então, z é x mais y. Ou seja, isto aqui é e na menos... i vezes i é menos 1. Então, isto aqui dá menos 2y vezes z na 2i e x. E, ou seja, isto pode ser expresso como e na menos 2y vezes cosseno de 2x mais i seno de 2x. Bom, mas esta expressão nós sabemos que deve ser igual a um número real que é igual a 24 sobre 23. Bom, se este número aqui tem que ser real, este número no lado esquerdo da equação também deve ser real. Isto significa que 2x tem que ter a forma de um múltiplo de 2π. Ou seja, 2π vezes k, sendo k um inteiro. Bom, o que sobra aqui, então? I na menos 2y deve ser igual, então, a parte real. que é 24 sobre 23. Bom, isto aqui implica que y é igual a menos 1 meio do logaritmo natural de 24 sobre 23. ou seja, o nosso número z, que é x mais y, tem a forma x, que é π vezes k, mais i vezes y, y é menos 1 meio do logaritmo natural de 24 sobre 23. Vamos ao聞wash. Mala. Bem, já, como é? Tchau.